Olha, meninos, eu dei muita gargalhada nesse filme, mas é curioso que ele trata de um tema de troca de casais, ou melhor, intercâmbio de casais, como diz o filme, que podia correr para vários caminhos, podia tanto para o sensual quanto para o erótico, enfim, para uma bacharia qualquer e tal, mas ficou ali numa comédia super popular, divertida, mas sem deixar de retratar também essas nuances, esses conflitos também, que essa prática pode provocar nos envolvidos. Então, como vocês enxergam a abordagem desse tema no filme? Eu acho que o mais interessante dessa história é que isso é o ponto de partida para uma série de camadas, quando se refere a amor, fidelidade, lealdade, e isso é o grande charme que eu acho que o filme propôs, e essa elegância, esse cuidado, tanto na luz, no cuidado, para que não se caísse em uma relação vulgar, de relacionamento, vulgar no mau sentido do sexual, a gente coloca personagens que têm questionamentos profundos. Sabar que você é uma grife, realmente, de fato, você é uma grife, você é um roteirista de mão cheia no cinema, de grandes sucessos, né? Está aí pernas para o ar, divã, loucas para casais, SOS Mulheres ao Mar, enfim, é que não me deixam mentir, e são todos personagens que têm um protagonismo feminino muito grande, né? Então, você acha que o fato de você sempre escrever muito para personagens femininas, né? Te ajudou a adaptar melhor essa história? É verdade, assim, eu tenho um paixão pelas mulheres, né? E eu gosto do universo menino, acho que ele é muito rico. Eu acho que a grande discussão do lugar de fala da mulher nos últimos anos, e nos próximos que virão, o poder é da mulher. Então, eu sempre tive essa questão. Carol, deixa eu te perguntar sobre o fato de eu ter trabalhado com o Sabac nesse filme, e ele ter muito essa pegada muito feminina, né? Tem uma alma feminina muito legal. Isso te ajudou a ficar mais à vontade? Ajudou você a trabalhar melhor a sua personagem? Ajudou muito, muito. A gente sempre conversou, sempre discutiu tudo antes, e tem essa liberdade, lidar essa liberdade para a gente. Eu achei legal essa inversão de fugir do óbvio, e de tratar de uma maneira tão delicada e tão real todo aquele conflito final. Então, eu acho interessante, achei muito bacana, muito sensível, e de uma personagem muito, muito rica nesse sentido, né? De que tem esse arco dentro da trama. E como é importante realmente dar esse poder e essa voz de ação para a mulher. Quero experimentar. Sabe que eu já me imaginei várias vezes transando. E gostei que foram os homens que pagaram corpinho no filme, não as mulheres, viu? E aí, ô mãe? Isso, fugindo o óbvio em tudo, não é, Carol? Agora, é porque eu acho que os personagens também, eles refletem bem, assim, os tipos mais comuns, né? De pessoas, assim, no relacionamento. Então, de que forma vocês acham que as pessoas podem se identificar com esses personagens? Hoje eu estava conversando com um repórter de manhã, e ele falou, ah, eu comecei a ver o filme assim, meio do lado, assim, e daí eu me peguei pelo filme. Então, o filme pega você, você realmente não consegue parar de ver, né? Eu acho que isso é o... Ele te surpreende. Isso que é legal, né? Te surpreende. Te surpreende. Porque parece que vai para um lugar, no final das contas, vai para outro, e traz uma discussão muito importante, né? Quer ver até que ponto o amor vai resistir ou não vai resistir. Essa dinâmica é de cada um, né? A dinâmica de um casal é de cada casal. Cada casal tem essa dinâmica. Isso tem que ser respeitado. E esse filme respeita isso. É muito importante, nesse momento, também, a gente dizer isso, né? As pessoas têm que ser respeitadas como elas são. Cada um quer ser. E casais têm as suas dinâmicas, né? Que são diferentes. E esse filme tem isso. Eu acho que tem uma coisa que se pergunta de identificação, que eu acho que você encontra em todos os personagens. Porque a questão do casal do Cerrado com a Carol e o desgaste de uma relação, a gente não precisa nem falar sobre isso e o quanto isso gera identificação. Depois que eu vi o filme, eu achei uma coisa muito interessante, que é a falta de coerência, ela faz parte do ser humano, né? Então, assim, o meu personagem que é super descolado, que não sei o quê, mas ao longo do tempo ele queria estar com a mulher dele. O Diogo não tá afim. Ele confessou lá na cozinha pra mim. Diogo! Vocês acham que as mulheres, né? Eu acredito, assim, que elas estão um pouco mais no controle sobre os seus desejos. O que vocês acham sobre isso, Carol? Você como mulher também. Vocês, homens, né? Eu acho que as mulheres estão se liberando cada vez mais, né? Estão conseguindo ter mais voz, estão conseguindo se desamarrar de muitas amarras, né? Que vêm de educações mais machistas, que vieram dos nossos pais, avós e assim vai. Então, por isso que as nossas, as novas gerações estão muito mais livres, muito mais com pensamentos. Por isso que eu falei de uma reeducação. Acho que a gente realmente tem que se reeducar. É. Não, muito legal. A posição das mulheres sem trocadilho no filme é muito bacana como o Sabaki colocou. Eu ia falar amigos de anos e eu já pensei. É, por exemplo. A gente tá cheio de pedido. A gente tá cheio de pedido. A gente tá cheio de pedido. Colheu com o dedo. Eu colheço. Colheu a dedo, o elenco. Colheu a dedo, o elenco. É muito trocadilho pra um filme só, entendeu? Gente, o filme não é isso. Fica calmo. A gente é discreta, a gente cúmula. Obsessão com o negócio de cúmula. Eu acho que é errado. Eu adoro você fazendo comédia. Comédia. Adoro. Quem sabe ela desiste e vai embora. Ela mora aqui, tipo. Ah, é? E o Laham me surpreendeu muito porque justamente, né? Quando eu vi nos créditos, eu achei que ele ia ser o toque completo, assim, de muito humor. E foi o oposto, né? Foi tudo o contrário. É, o meu personagem, ele conduz por outro caminho, né? Eu me coçava, né? Eu me coçava. Olha que outra coisa. Obrigado, Renata. E agora... A condução do Marcitello, né? Nesse sentido, pra gente não... Obrigado, meu querido. Muitos de vocês nunca tinham trabalhado juntos, né? Se conheciam e tal, mas foi a primeira vez de alguns de vocês, entre vocês, assim, né? É... Tava todo mundo tão exposto em algumas situações que tá todo mundo no mesmo barco, né? Pai! Família! Luísa! Luísa! Sua feira doida, ela tá aqui! Quê? Tem cena que até não foi pro ar... Difícil! Era difícil! Uma matemática que, assim, é uma pena que a gente tava de tapa-sexo, porque, assim, o certo era a gente estar de roupa porque é um baita making-off, porque é uma cena que... A gente é queimação na nossa carreira pro resto da vida, a gente ir lá pagando bunda e andando de gatinho por trás do câmera e atravessando a cama... Saindo no chão... Aí vinha outra pessoa pra tentar ajeitar o tapa-sexo, que era uma espécie de... Tinha um esparadrapo que ficava do lado, então aquilo machucava, e quando eu movimentava com a Carol ou com a Roberta, tudo ia ficar... E as duas minhas, eu morrendo de dor. Gente, muito obrigada por esse papo. Chame os Migs e vamos pro cinema. Lembrando que os cinemas estão conseguindo todos os protocolos de segurança rigorosamente. Eu tenho frequentado o cinema e posso dizer que me sinto muito segura no cinema. Até a próxima, gente. Beijos, gente. Obrigada. Beijo. Beijo. Obrigada a todos.